Fala galera, beleza? Então, como prometido, vou fazer aqui o pack opening do pacote diamante clássico Vamos gastar essas almas aí, vamos ver quantos diamantes nós vamos conseguir E eu tô esperançoso que eu quero o Liu Kang, cara, quero o Liu Kang clássico, que ele é muito bom O personagem diamante é muito bom, tem uma habilidade muito boa, os outros já são mais ou menos, porém o Liu Kang, ele é muito bom Vamos começar aí, o primeiro pacote, vamos ver o que que vem Vamos ver, né? Vamos lá, nível, essas cartas aí, essas bucha Bucha, bucha Nossa, de primeira De primeira o Liu Kang Isso aí que é sorte, mano, muita sorte Meu Deus De primeira, cara Já fundi aí Ah, moleque, que sorte Acabou, não é bom? Vocês estão me dando muita sorte Caraca, de primeira Acabou, não, agora não vem mais nada, não Agora acabou, vou gastar essas almas aí Vem essas bucha, as cartas de aumento de nível é a melhor que vem Vou fundir essa doideira aí E, e, e Nossa senhora, meu irmão Lixo, super lixo Super lixo Mano, Kotal Kahn, acho que é o pior personagem desse jogo, mano Pior E aquele Kotal Kahn, acho que é o pior dos Kotal Kahn Porque o segundo especial dele, se sumona a um escravo Que é uma carta de bronze Que é um lixo Nível Desmoramento Nível Ai, ai Vai pro saco isso aí E, e Nossa senhora Isso é muito ruim Esse quintalinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pra quem não viu o vídeo anterior Eu testei o Jason, o retalhador Que tá o pacote dele lá, vendo Já tá no nível X É fusão X e nível 60 Testei na guerra de facções Se ele é bom ou não Dá uma assistida lá, se tiver alguma dúvida Vídeo anterior aí Nível Ih Ih Ah, Liu Kang Mas não o Liu Kang que eu queria Esse Liu Kang aqui é bom, cara Ele é bom pra um time de troca Tô bolando aqui um time de troca Vou trazer pra vocês aí no futuro próximo Os três personagens São personagens que ganham habilidades Trocando Nível Lá Desmoramento Nível Nível Claro Tchau E o Jason Imparável Só foi falar nele que ele apareceu, né Mas esse aqui é o outro Jason Esse aqui eu ainda não testei Mas eu sei Eu acho que o retalhador é melhor que esse imparável O retalhador revive duas vezes O imparável uma vez só Porém os ataques especiais são diferentes Posso trazer uma avaliação dos dois Testando os dois Deixa aí nos comentários Se vocês querem ver algo do tipo Vamos lá Nível Nível Ih Nossa Se puxar o linha é bom, cara Deu era uma bufada nele Ele é bom também pra um time de troca Vamos lá Vamos lá Vamos ver Limoramento Sempre Carta de nível É muito bom Opa Nível Tá, isso aqui é bucha Já tem full E Nossa Essa Tânia não é boa, cara Melhor é a outra A que vem na Que você compra com Com aquele rubi de sangue lá Com Que você ganha nas guerras de facções Tá lá na loja da guerra de facções Aquela Tânia que é a boa Essa aí Ruizinha Vamos lá Nível 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 Já tem full Já tem full E Mais um Mais um diamante Pra conta Aí Vamos fundir esse Raiden clássico Esse Raiden clássico é igualzinho O outro Raiden O Raiden clássico de ouro Raiden clássico de diamante é igual ao de ouro O que muda é a passiva Que ela dá mais dano Mas a passiva é igual Só dá mais dano Depois eu No próximo vídeo Eu vou trazer Testando os três, né O time Aqui é o Jax O Liu Kang E o Raiden Vamos jogar com os três Olha lá Seron Black aí Eu não tenho Full Ele é bom Mas Já que veio nesse pacote aí Vamos aproveitar, né Seron Black é bom Ele é bom Pra um time De ataque especial 2 O ataque especial 2 Dele é brutal 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 de bom Nível Nível sempre bom Nível sempre bom Com Jin Com Jin E Nossa, outro Shaolin Daqui a pouco eu vou ter esse aqui Full Se tiver Full Sei Se bem que o nível 7 é um bom nível Que você consegue Se tiver todos os níveis 7 Você não enfrenta Muito raro aparecer Carta Diamante É quando você tá usando ouro E Não vem hacker, né Porque se você joga Com time Full Cara, a chance de vir hacker É muito absurda Já tem Full E Oh, mais um Liu Kang Mais um Liu Kang Aê Então, vamos lá Essa já é a nossa Terceira Carta Diamante Eu gastei 4 mil almas E consegui Consegui 4 diamantes Gastei Então, eu abri 10 pacotes E consegui 3 diamantes Vamos lá Vamos lá Nível 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 Olha, esse é maneiro Dá XP Aumenta XP Mas Ganha aqui tanta carta de nível Esse aí, ó Tá tendo até a coisa dele Desafio Ele tá nível Deixar ele nível 10 Porque ele é muito bom Pro time da Ele é um excelente suporte Pro time da Jack Se vocês quiserem Que eu traga aí Um time da Jack Mostrando A Jack cosplay Jack cosplay Trazer um time dela aí Se vocês quiserem Deixem aí nos comentários Eu trago um time dela O time dela é muito apelão também Se eu não é Blade Classic, ó Confundi-la Ela é boa, cara Ela é boazinha Ela é boa Pro time de Pro time de De dano De Minuto Timinuando Você dá dano Fora do Do oponente, né Você dá dano em todo mundo Que tá do lado de fora Ela é boa Pra esse time O ar-condicionado Ligou sozinho Se você estiver aí ouvindo Ele é automático Acabou de ligar E Esse aí também Esse Jack Junto com aquela Sônia Esse Jack Que é uma arma pesada Com a Sônia clássica E a Tânia Do Guerra de Facções Eles formam o time Que dá dano em todo mundo Dá dano Nos três personagens Inimigo ao mesmo tempo Lá com os especiais Vamos lá Vamos lá Nível Já tem full E agora é o Nossa senhora Nossa senhora Esse time Esse time Battle Cup É um time só pra se divertir Não tem como Apelar com esse time Não Ele é time pra se divertir Time zoeira De afim de zoar Tudo esse time Combat Cup Limpo é sempre bom Confundir essa puxa Aí Confundir esse aqui E Oh mais um Mais um Mais um Quarta carta diamante Cinco mil almas Cinco mil Seis mil almas Seis mil almas Quatro diamantes Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Minus Incrível Opa Já tem full E E Opa Mais um Dois seguidos Dois diamantes Seguidos Aí sim Então Aquele foi o quarto Esse é o quinto diamante Quinto diamante Vamos lá Quantas almas foram Seis mil almas Dezoito pra vinte e cinco Dezoito De sete mil almas Foi menos de sete mil Almas Seis mil e quinhentos Seis mil e quinhentos Seis mil e quinhentos Seis mil e quinhentos Almas Cinco diamantes Onde é esse aqui Essa doideira aqui Vamos lá Vai Já tem o full E Triborg Triborg é bom Cara O time do Triborg É maneiro As passivas Um ajuda o outro Se vocês quiserem Também ver um time De Triborg Em ação Só deixar nos comentários Que eu trago Eu tenho todos Só deixar nos comentários Daí que a gente faz um vídeo Mas eu tô pensando Em trazer O Próximo vídeo Desse time aqui Diamante Testar esse time Nossa Essa jack aqui é ruim A única jack boa É a Cosplay Seis ninjas Não só Vamos lá Menina clássica Ó Um de dez Dela Nossa senhora Tirar o pacote Dela Vou colocar o pacote Do Jason Tava o pacote Dessa menina clássica Aí Ainda Da Exoterra O tempo de vídeo Onze minutos Vamos lá Nível Nível Sempre bom Mais um nível Já tem full Já tem full E agora Vamos ver quem é De novo Duas seguidas Aí não Aí Aí tá Me zoando Vamos lá Já estamos Quase nove mil Almas Vamos conseguir Vamos fechar Esses diamantes Todos E quem vem Nossa senhora Fechei Esse aqui Será que Mais um Agora Acho que foram Nove mil Almas Tava com Vinte e cinco Meio E pouquinho Vamos lá Vamos ver Vamos lá Vamos lá Vamos torcer Diamante Diamante Outro Triborg Desse Caraca A chance De vir Duas cartas Igual Repetida Menor Do que Vem uma Carta Diamante Vem duas Cinco pacotes Vem dois Triborg Desse Só bucha 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 Nível É bom Nível E agora Vamos ver Qual é Nossa Aí veio Raiden Deus do Trovão Cara Podia ser O clássico Né Diamante Esse Raiden Aqui Uma das piores Cartas Do Piores Cartas Ouro Esse Raiden Raiden Clássico De ouro Muito melhor Que esse Vamos lá Vamos Mais um nível Baraca E Aê Mais um Mais um Diamante Mais um 10 mil Almas Seis diamantes Ou sete Entendi a conta Foram seis 10 mil Almas Seis diamantes Mais um Mais um Mais um Lá Nível E Já tenho E vamos ver Qual é Agora Qual é Qual é Outro Deu do Trovão Caramba Vai Bom pessoal Gastei aqui 10 mil Almas Consegui Seis diamantes Ou sete Me perdi Nas contas Eu vou Encerrar Esse vídeo Aqui Se vocês Querem ver A parte Dois Desse vídeo Comentem Aí Deixem Um like Para eu saber Que vocês Querem assistir A parte Dois E muito Obrigado Por terem Assistido Até mais E fui